Determina o máximo divisor comum destes monómios. O máximo divisor comum é o maior número pelo qual dois números podem ser divididos, se estivermos a falar em números, ou, neste caso, o maior monómio pelo qual estes dois monómios podem ser divididos. Temos de ter cuidado quando falamos em máximo no contexto de expressões algébricas como esta. É máximo no sentido que inclui o maior número de divisores de cada um destes monómios. Não é necessariamente o número maior possível, porque pode dar-se o caso de algumas destas variáveis na parte algébrica poderem ter valores negativos ou valores positivos inferiores a 1. E, nesse último caso, se os elevarmos ao quadrado, dará um número menor. Mas acho que, mesmo sem aprofundarmos muita teoria, depois de resolvermos o exercício, vão entender isto melhor. Para encontrarmos o máximo divisor comum, vamos decompor cada um destes números naquilo a que podemos chamar fatores primos. Neste caso, temos uma combinação de fatores primos da parte numérica do número mais os fatores da parte algébrica. Podemos decompor 10cd². No produto dos fatores primos de 10, a decomposição de 10 em fatores primos é 2 vezes 5. São ambos números primos. 10 pode ser decomposto em 2 vezes 5. c só pode ser decomposto em c. Não conheço outro divisor de c. Fica 2 vezes 5 vezes c. d² pode ser reescrito como d vezes d. d vezes d. Isto é o que significa escrever o monómio como o produto dos seus fatores constituintes. A parte numérica é composta pelos fatores primos do número. Relativamente à parte algébrica, limitamos-nos a expandir os poentes. Façamos o mesmo em relação a 25c³ vezes d². 25 é o mesmo que 5 vezes 5. Isto é igual a 5 vezes 5. c³ é vezes c vezes c. vezes c. e d² vezes d² é o mesmo que d vezes d. Qual é o máximo divisor comum neste contexto? Ambos têm um 5. Ambos têm um 5. Ambos têm um c. Portanto, vamos pegar num dos c. e, por fim, ambos têm dois d's. Ambos têm dois d's. Então, o máximo divisor comum, neste caso, o máximo divisor comum destes dois monómios será composto pelos divisores que têm em comum. Portanto, será igual a este 5 vezes um c, porque só há um c em comum, vezes d vezes d, porque ambos têm dois d's. Assim fica 5cd². Este é o máximo divisor comum. Devemos dizer isto com as devidas reservas, uma vez que depende de c ser positivo ou negativo e de d ser maior ou menor do que 1. Mas este é, de certa forma, o máximo divisor comum destes dois monómios. Ambos são divisíveis por isto e isto usa o maior número possível de fatores.